O dia em que o Vasco provocou a Globo Na final da Copa João Avelange de 2000, Vasco e São Caetano disputavam o segundo jogo da decisão, quando ainda no primeiro tempo o alambrado de São Januário cede, ferindo mais de 120 pessoas. Com a paralisação e muitos desentendimentos, fica decidido que a partida seria cancelada e remarcada para o ano seguinte. O então presidente vascaíno, Eurico Miranda, interpretou que a emissora Globo, que transmitiu a partida, havia manipulado negativamente matérias nos dias seguintes, envolvendo ele e o time carioca, além de ter um monopólio de transmissão e definir os horários dos jogos. Sem contratos de publicidade no início do ano, o Vasco de Eurico provoca a Globo, estampando o álogo do SBT na camisa, na época o principal concorrente da emissora, algo que o próprio SBT não tinha conhecimento e sem custos para a emissora de Silvio Santos. A final foi marcada por ofensas da torcida para a Globo, Romário fazendo gol e deixando a taça com o Vasco, vencendo por 3 a 1. O SBT permanentemente na camisa do Vasco.